E chegou ao Brasil mais um lote de vacinas da Pfizer pelo consórcio COVAX Facility. São mais de 800 mil doses. Quem tem os detalhes desse assunto pra gente é a repórter Márcia Fernandes. Oi Márcia, bom dia. Oi Dani, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, dessa vez foram mais de 842 mil doses da vacina da Pfizer que chegaram pelo consórcio da COVAX Facility em São Paulo. Este é o primeiro lote da Pfizer que chega ao Brasil pelo consórcio mundial até agora pelo consórcio o Ministério da Saúde havia recebido apenas lotes da AstraZeneca. O Brasil é um dos quase 200 países que integram essa iniciativa global criada pra permitir um acesso justo às vacinas. Lembrando que o contrato do Brasil com a COVAX prevê 42 milhões e 500 mil doses da vacina contra a Covid-19 de diferentes laboratórios além da Pfizer e também da AstraZeneca aqui no Brasil até o final deste ano de 2021. E até agora o Ministério da Saúde já recebeu e distribuiu mais de 5 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Dani? Obrigada Márcia pelas suas informações, bom trabalho pra você.